Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma investigação sobrenatural. Hoje estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo pra vocês. Thaís, essa casa aqui é sinistra, hein? É, né? Foi me passada a localização, pessoal, a gente já parou o carro, já estamos aqui, ó. Não entramos lá ainda, né, Thaís? Não. Nós não conhecemos essa casa, mas o que foi me passado é que essa casa é conhecida como a Casa Diabólica. Olha o nome, cara. Só de falar já dá um arrepio, coisa boa, não vem aí, hein? Diz que nessa casa foi jogada uma maldição nela. Meu Deus. Ninguém conseguia mais morar nessa casa. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Só que a casa é amaldiçoada. Meu Deus do céu. O que será que aconteceu aqui? Então, hoje a gente veio pra investigar e pra ver se realmente é verdade. Isso é história aí, né, Thiago? Dizem que essa casa aqui é já há muitos anos que tem essa maldição nela. E ninguém quis mais morar. E ninguém consegue morar. Meu Deus. Agora, o que realmente aconteceu, a gente vai ter que investigar. E já dá pra ver daqui que tem uma cruz lá, ó. Pera aí. Lá, né? Será que já era por causa disso daí? Que o diabo morar ali? Chega de arrepio, hein? Pessoal, a gente já vai entrar com o K2. Vamos passar o K2. Vamos olhar pra primeira vez, não tem ninguém. Sim. Vamos passar o K2 e vamos já fazer uma comunicação se der sinal. Aham. Beleza? Vamos lá. Vamos tentar descobrir o mistério dessa casa. Tá. Descobrir o mistério da Casa Diabólica. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Thaís, olha essa casa, cara. Parece que ela tá sem telhado. Aparentemente, Tiago, não tem ninguém, porque a gente não escutou nada até agora. Mas vamos perguntar, né? Parece que ela tem marcas de tiro. Boa noite. Boa noite. Tem alguém aí? Vamos olhar daqui. Tem alguém aí? Ô, Tiago, e o mais estranho é que essa casa aqui é bem próximo da cidade, cara. Próximo da cidade. É uma localização boa e ninguém quis morar. Alguma maldição terrível tem nessa casa. Que deve atormentar, né? Sim. Licença. Licença. E aqui, Tiago, pegou fogo, cara. Então. Será que é a entidade? Pode ser alguma entidade se materializando. Tem alguém aí? Olha, essas lojas estão encharcadas. Boa noite. Tem que tomar cuidado que casa sem perder a cidade. Pode ter andarilhos. Olha, tem um sofá aqui. Sofá? Nossa. Tem ninguém. Tá limpo? Nossa, Tiago, olha isso. Tem coisa aqui, ó. Ó, tem um banco aqui. Ó, cigarro. Coisa de gravata. Saiam daqui. Tá, tá. Credo, velho. Ai, Tiago, e agora? Olha, deixa eu me arrepiar. Será que é um aviso? Estou. Vou em cima da casa. Foi. Credo, velho. Cara, isso aqui já é um aviso, tá? Aqui era uma pia, amor. Hã? Aqui era uma pia. Ah, aqui era uma pia. Ai, que susto. O quê? Eu vi um negócio passando assim, ó. Uma fumaça. Será que pegou nas câmeras? Não sei, eu não vi. Nossa, uma fumaça cinza, assim, ó. Olha que vela. Ó. É vela. É vela mesmo. Ó, aqui era uma pia. Olha nas paredes. Não tem nada. Vamos olhar o banheiro ali. É o banheiro aquilo ali? Eu acho que é. Olha onde está nascendo planta. Esse mantendo... De novo. Em cima. Passou o C2. Aqui era um chuveiro. Roubaram as coisas. O que é esses barulhos, Thiago, em cima? Não sei. Será que há alguém que subiu, velho? Eu peço que se tiver presença aqui, toque aqui no meu aparelho. Ali era uma porta, amor. Olha aqui. Ó. Ó, ó, ó. Ai, que susto. Meu Deus. Tiago, presença forte. Aqui nesse quarto. Ó. Tá vendo? Aham. Cara do céu. Presença forte. Ó, tá travado, Thais. O que você acha? Vamos já ligar o Spirit Box? Vamos ligar? Vamos aproveitar. Pessoal. Pessoal, a gente vai ligar o Spirit Box aqui e já volto com vocês. Pessoal, Spirit Box ligado. Vamos tentar uma comunicação pra saber o que que tem aqui nessa casa. Tá bom, Thais? Tá bom. Eu peço que o espírito que está aqui nessa casa, se comunique comigo. O espírito, a entidade, o que seja. Passou alguma coisa aqui, ó. O que era? O que que era? Não sei, um vulto. A gente já sabe que você está aqui. Já deu sinal no nosso K2. Só fale com a gente agora. Qual é o seu nome? O que? Pode repetir? O que é que você está falando? O que é que você está falando em outra língua? Como é o seu nome? Você está aqui na porta? Sim. Eu estou sentindo ele ali, Thais. Estou falando. Como é o seu nome? Eu sou. Ele não fala o nome? Quem é você? Quem é você? Tinha uma porta aí. Tinha, eu falei, ó. Quem é você? Estou. O porquê você está aqui? Falou, Thiago. Sou eu. Como você sabe? Como você sabe o meu nome? Sou ele. Não estou entendendo. Como você sabe o nome? Sei de tudo. Sei de tudo. Como você sabe de tudo? Demônio, isso aqui é demônio. Falou alguma coisa demônio. Calma, calma. Você é um demônio? Não. Sou. O porquê que você está aqui nessa casa? É. Eu não consigo entender o que ele fala. E você faz mal para as pessoas? Então você faz mal para as pessoas? Sim. E você não deixou ninguém mais morar aqui? Não. Eu moro aqui. Eu moro aqui. E você pode aparecer? Ele fica quieto. Como você veio parar aqui? Não fala. Como você veio parar aqui? Você acha que eu vou dizer? Nós não podemos saber? Não. Foi pela... Como que falaram? O que fizeram aqui? Nós jogaram maldição. Jogaram maldição. Então ele foi trazido, eu acho. Jogaram maldição nessa casa aqui? E colocaram você nela? Não. Entende, jogaram. Não. Conheceu. Conheceu? Conheceu o quê? Não. Sai daí, sai daí. Sai daí. Vai lá ver, amor. Que barulho é esse? Oi, ó. Oi, como eu estou empiando, cara? Oi, Gui. E quem é que escreveu isso daqui? Não, dá a falar. Possuí ele. Possuí ele? Sim. Você possuiu alguém? Sim. Sim. Ai, meu Deus do céu. Tiago, eu não gosto de ser quando o espírito fala assim, não. Não gosto de possessão, não. Você sabe que eu tenho o alma aberta, Tiago. Sai da casa, ele falou que vai te possuir. Sai da casa. Meu Deus do céu. Sai daí, escorre. Tiago, sai daí. Ah, Tiago. Ele falou assim, eu vou possuir ela. A gente vai embora. Eu não quero que nada nos acompanhe. Isso aí. Irmão. Ó. O que ele falou? Irmão. Sai, que barulho foi aquele? Eu vou dizer. O quê? O quê você vai dizer? Sai daí, Tiago. Sai daí. Ele parou de falar, cara. Tiago, eu tô ofegante, cara. Ele falou que ia te possuir. Sai de perto da casa. A gente traz água benta. Vamos embora, cara. Thaís, vamos embora. A gente traz água benta, sal ungido e joga nessa casa. Tá bom, eu tô ofegante. Mas você tá bem? Tô, eu tô meio com medo, só. Vamos embora. Galera, eu vou encerrar por aqui. Ele falou que ia possuir a Thaís, mas você tá bem? Você tá sentindo bem? Não, tô bem. Então vamos embora. Tamo junto, é nóis. Falou, fui! Fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto